é tá lá mas o campo é bem maior o campo é maior depois eu faço demonstração pra vocês então vamos lá espelho côncavo o objeto antes do centro de curvatura então vou pegar aqui tá aqui o meu espelho côncavo côncavo colher comida tá aqui côncavo e então aqui está o meu foco e aqui está o meu vértice aqui está o meu centro de curvatura e meu objeto tá aqui gente o objeto antes do centro de curvatura tá aqui e isso é uma vela e tá isso é uma vela e aí eu vou fazer o seguinte ó então os raios que vem paralelos bate e faz o que passa pelo foco vandos tá aqui e aí eu venho outro e faço aqui ó mas eu posso usar o centro de curvatura posso mas eu também posso usar o vértice não posso pode usar o vértice então vamos ao vértice ó ó vem no vértice opa bateu o vértice comporta como eixo né se comporta da mesma forma que um espelho plano vandos então o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão e ó tá aqui o alfa alfa e aí houve o prolongamento eles se cruzaram se cruzaram olha aqui olha a minha vela ou seja vamos ver nesse caso né aqui vamos ver esse caso que os próprios raios que saíram da cabeça do objeto e que foram refletidos por esfolio né se encontraram no ponto de cruzamento dos raios refletidos ocorre a formação de uma imagem real né da cabeça do objeto a luz está chegando realmente esse ponto os pés do objeto estão sobre o eixo ali normalmente logo a imagem é invertida e alavancos tanto vertical quanto lateralmente se houvesse uma tela ou seja uma folha de papel por exemplo na posição da imagem né esta teria no caso seria projetada na tela dessa forma então vocês viram ali que não é algo tão complicado né lembrando que nós temos que se adequar aos raios notáveis passou pela cabeça do objeto paralelo bateu no meu espelho ele vai ter que passar pelo foco no caso ali nós temos um côncavo então ele vai realmente passar pelo côncavo né pelo foco agora se tivermos os pelos né no caso o convexo o prolongamento né o prolongamento passará pelo foco porém na frente do espelho ele vai seguir esse prolongamento e aí nós poderemos ali claramente passar da cabeça ali para o vértice ângulo de incidência igual o ângulo de reflexão cruzou nesse ponto mas vamos ter uma pergunta aqui e se eu pegasse ali e passasse pelo centro de curvatura então vamos lá já que você está duvidando de mim tá eu sei eric eu sei que você está duvidando mas eu vou fazer olha aqui a gente sabe que quando passa pelo centro de curvatura ele faz o que exatamente ele vai bater no espelho e vai retornar pelo centro de curvatura então não preciso desenhar até o espelho até porque o espelho ali que eu desenhei não vai até lá mas eu só vou passar pelo centro de curvatura e olha o que vai acontecer e olha o ponto de encontro e ela vamos então se eu passo se eu passar sempre vai é os pontos vão se cruzar agora você confia confia agora né então tá bom então lá e é o seguinte ó uma característica importante de toda imagem real na se se refere no deslocamento da imagem relação ao objeto ao contrário da imagem virtual a imagem real se desloca no sentido oposto ao do objeto tá beleza agora se o objeto se aproxima do espelho a sua imagem se afasta e se o objeto se afasta a imagem se aproxima do espelho a figura seguir mostra um objeto sendo deslocado sobre o os principal de um espelho aproximando dele então a medida que eu vou aproximando na ó vou aproximando vou aproximando vou aproximando o que vai acontecendo vai se afastar tá observe quem mais objeto vai se afastando do espelho bom então seguinte em todas na em todas as situações representadas na figura anterior a imagem do objeto real é invertido e as únicas diferenças entre essas imagens se referem as suas dimensões e as suas respectivas localizações em qualquer um dos dos casos a imagem estará localizada dentro do triângulo destacado tá ou seja dentro desse triângulo do foco para baixo ali então se eu me aproximo do espelho pôncavo na se eu me aproximo que acontece com a minha imagem se afasta e se eu me afasto né o meu objeto se afasta que acontece com a minha imagem ela se aproxima do espelho tá bom vamos lá para a observação aqui a observação aqui é o seguinte e observe que a medida que o objeto se aproxima do foco a posição da imagem tende a chegar ao infinito dois destaques importantes a respeito das imagens reais no espelho pôncavo então vamos lá o objeto foram colocados de modo na se o objeto foi colocado na posição e 13 mais estar na posição ou seja para a posição fixa de qualquer um dos elementos sobre essa imagem a posição do outro elemento independerá do fato de este elemento ser objeto ou imagem tá beleza segundo a situação que é boa uma situação prática importante acontece se o objeto estiver muito distante do espelho ou seja de a distância do espelho né dos do objeto ao espelho ser muito maior do que duas vezes o foco que é o centro de curvatura nesse caso dizemos que o objeto está no infinito assim a imagem formada é real invertida muito pequena e se localiza praticamente sobre o foco os telescópios refletores e alguns algumas antenas receptores de sinais de satélite são exemplos importantes que ilustram isso agora objeto entre o foco e um vértice então seguinte mesma coisa ó foco centro de curvatura vértice espelho côncavo ou seja que eu vou ter aqui o objeto aqui o objeto tá aqui ó tá aqui meu objeto e aí vantos o que vai acontecer aqui bom a primeira coisa vantos e passou um raio paralelo e passou um raio paralelo né passa um raio paralelo vantos aqui no caso vai dar ruim para mim é porque quando eu passar aqui e vai refletir no foco não vai repetindo o foco vai vai parar aqui no meu objeto então o que que eu vou ter que fazer aqui vantos peraí então vantos se eu venho com paralelo aqui e ele não vai passar pelo foco é mas peraí vantos não vai passar é realmente ele não vai passar porque se ele vier aqui ele vai bater no meu objeto então gente vai acontecer isso aqui ó quando nós tivermos esse caso ó o vértice o pf incidência reflexão porém eu vou prolongar isso aqui ó eu prologuei prologuei e aí eu sei que quando um raio luminoso vem ó o incidência aqui ele sai aonde paralela mente né tá aqui ó ele vai sair paralelamente só que eu posso simplesmente fazer o que ele vai sair paralelamente vai mas e dentro do espelho como é que vai funcionar esse prolongamento dele e aí a gente faz o seguinte ó a gente vem com raio paralelo né vem com raio incidente no foco passa por aqui e paralelo e a gente pega aqui o prolongamento ó ou seja olha a minha imagem beleza e aí a gente pode muito bem ó se pegar também olha o centro de curvatura ó bate e volta né normal mas olha o prolongamento vai dar no mesmo lugar tá ou seja nesse caso nós vamos ter a seguinte situação nesse caso ó deixa eu olhar pra outra nesse caso a gente vai ter isso aqui ó a imagem vai ser virtual porque vão se formar dentro do espelho e vai ser formada pelos prolongamentos dos raios refletidos agora a imagem a imagem é direita na ou seja direta o objeto tá na mesma posição que a imagem tá na mesma posição do objeto e existe inversão lateral e de profundidade tudo bem agora as dimensões e altura né largura vão ser maiores se vocês repararem olha o tamanho da minha imagem olha o tamanho do meu objeto outra coisa a imagem está sempre atrás do espelho e mais distante do que o objeto se a gente reparar ali ó olha a distância do objeto ao meu espelho olha a distância da minha imagem ao espelho foi agora beleza então podemos calcular vários e vários e vários e aí nada mais justo né nada mais justo a gente olhar pra cá e olha importante a situação apresentada tem uma importância né uma importante aplicação na prática do dia a dia nesse caso o espelho é chamado de espelho de aumento tá ele é um espelho côncavo mas é um espelho de aumento e ele é muito usado para obter uma imagem direta né direita e maior do rosto de uma pessoa por exemplo mulheres nesse caso se o objeto próximo ao vértice se afasta do espelho e aproxima-se cada vez mais do foco a imagem também se afasta do espelho e tende a chegar ao infinito né veja seguir algumas posições possíveis para a imagem no espelho côncavo como o objeto se desloca entre o vértice e o foco as imagens virtuais estão sempre dentro do triângulo destacado tá que é esse triângulo aqui é no triângulo anterior que a gente já tinha visto é verdade aquele mesmo triângulo agora isso é que é importante na equação de gauss uma das grandezas será necessariamente aquela a ser encontrada incógnita para essa não devemos colocar sinal prévio na equação agindo dessa forma o sinal associado a incógnita será obtido pelo resultado como assim gente que que essa observação a gente vê lá a parte de lei de gauss é porque que eu tô fazendo essa observação seguinte é quando a gente for trabalhar a parte de lei de gauss a gente vai né tem uma fórmula lá e a gente vai ter uma distância p que é a distância do objeto ao espelho nós vamos conhecer uma distância também pelinha que é uma distância da imagem até o espelho nós temos f que é uma distância que nós chamamos de distância focal ou seja do foco até o centro do espelho ali no caso do foco até o vértice do espelho e nós temos o raio que é a distância do centro de curvatura até o nosso espelho e aí pensa a gente for parar para analisar não existe a possibilidade de um foco e o raio da negativo não é ou é bom não vamos pensar nisso por isso que ele está falando o sinal associado à incógnita será obtido no resultado quando calcular tá e aí nós vamos entender quando esses sinais derem positivos ou negativos o que que isso vai significar beleza então vamos lá vamos dar um exemplo nada mais justo do que um exemplo bom então vamos para a nossa querida lei de gauss então seguinte gente na nossa querida aqui lei de gauss a gente vai falar da parte da determinação analítica da imagem nós já vimos ali a parte gráfica entendemos né aqueles pontos ali aqueles raios ali notáveis e agora a gente vai aplicar na fórmula de gauss mas antes disso vão entender o que são cada elemento aqui né no caso dessa minha forma então aqui ele me diz que é 1 né volta querido volta aqui é vontade própria então 1 sobre f é igual a 1 sobre do sobre igual a 1 sobre di e aí ó nesse caso aqui é 1 sobre foco é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p tá então aqui ó 1 sobre p mais 1 sobre p ou a gente pode botar que é 1 sobre f igual a 1 sobre a distância do objeto né até o espelho mais 1 sobre a distância da imagem até então vocês podem ver que podemos fazer com essas duas fórmulas aqui então normalmente a gente vê com essa daqui mas caso apareça essa segunda vocês já sabem como proceder e aí ó então vamos falar o seguinte a expressão anterior é conhecida como equação de gauss ou equação dos pontos conjugados para usá-las devemos considerar os sinais das grandezas envolvidos quando forem dados no exercício informações fornecidas de acordo com o estabelecido bom em qualquer situação a distância do objeto ao espelho será sempre positivo porque o objeto ele nunca estará dentro do espelho ele está fora do espelho né no espelho côncavo o foco ele é maior do que zero por quê porque o foco ele está fora do espelho no espelho o foco é menor do que zero ele é negativo porque está no interior do meu espelho no caso a imagem real a gente vai ter que né essa essa distância do da imagem ao espelho ela vai ser um valor positivo porque a imagem real e está sendo formada na frente do espelho já na imagem virtual a gente vai ter essa distância da distância né do caso da imagem até o vértice menor do que zero porque vai ser formada dentro do espelho pá ou seja como falou falei no item anterior né para vocês tomarem cuidado com relação a esses valores que vai acontecer se eles derem a distância focal derem isso usem da forma com que derem no exercício a resposta já vai dar dentro do programado beleza e aí o que acontece nada nossa pra gente ver a nossa lei de gauss né do estudo analítico a gente precisa primeiramente entender isso aqui ó então essa relação aqui que a gente vai aprender na relação permite calcular a ampliação fornecida pelo espelho observe a proporcionalidade entre as alturas da imagem do objeto e as respectivas distâncias da imagem do objeto ao espelho assim se a distância da imagem ao espelho é por exemplo o triplo da distância do objeto na a ao espelho a altura da imagem também é o triplo na do da altura do objeto nessa relação anterior a gente vai ter que se a é maior do que um a imagem é maior do que o objeto está mais distante do espelho do que o objeto se a é menor do que um a imagem é do mesmo tamanho do que o objeto está a mesma distância do espelho que o objeto se a menor do que um a imagem é menor do que o objeto está mais próxima do espelho essa fórmula também a gente conhece como a gente conhece como também aumento linear transversal em que a altura ali então a gente pode chamar de i alguns casos a gente vai ver isso e sobre o o esse aumento linear transversal é igual a menos p linha sobre p tá e aqui no caso coloca se o módulo porque a gente está querendo essa distância como assim é se a imagem for real então esse meu p vai dar um número positivo porque está na frente do espelho agora se esse meu é no caso essa minha imagem essa distância da minha imagem até o espelho foi um número negativo e significa que a imagem está sendo no caso virtual e ela está sendo formada dentro do espelho ok então essas são as fórmulas da parte de aumento linear transversal então vamos lá praticar alguns exercícios bem legais então vamos lá exemplo vamos fazer é agora nada mais justo a gente trabalhar essas partes aí então seguinte ó um objeto de 40 não um objeto de 10 centímetros de altura é colocado a 60 centímetros do vértice de um espelho côncavo de raio de curvatura igual a 80 determinar a posição a natureza e o tamanho da imagem fornecido pelo espelho então vamos lá primeira coisa que a gente pode fazer aqui um objeto de 10 centímetros de altura então isso aqui 10 centímetros de altura nada mais é do que nós temos lá que o aumento linear transversal é igual a i sobre o onde i é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto que é igual a menos pelinha sobre p nós já vimos isso lá e aí o seguinte ó é colocado a 60 centímetros do vértice então eu já tenho né o meu p então meu p é 60 centímetros e o objeto de 10 centímetros então meu ó é de 10 centímetros por enquanto tá ok o raio de curvatura é igual a 80 opa se o raio é 80 e o meu foco que a metade é igual a 40 centímetros determinar a posição a natureza e o tamanho da imagem fornecida pelo espelho então primeiro a posição fica fácil 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p' 1 sobre a distância focal que é 40 é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre o p' e aí eu posso facilmente aplicar a seguinte situação e aí eu posso facilmente aplicar a seguinte situação 1 sobre 40 é igual a p' mais 60 sobre 60 p' posso inverter isso e vai dar 40 igual a 60 p' igual a 60 p' então isso vai dar 40 p' então a posição já terminei a posição já terminei agora a natureza a natureza a natureza o p' deu o valor de 120 centímetros se ele deu 120 centímetros isso significa que deu positivo logo a natureza dele é real e o tamanho da imagem e o tamanho da imagem como é que eu vou saber o tamanho da imagem o tamanho da imagem eu posso botar ali assim ó i sobre o é igual a menos p' sobre p bom quando eu pego o i aqui eu não sei mas eu sei o meu o que é de 10 o meu menos p' menos p' dá menos 120 sobre o meu p o meu p no caso dá 60 posso simplificar e isso aqui vai dar 2 então i é igual a menos 20 centímetros mas antes o meu i deu menos 20 centímetros se meu i deu menos 20 centímetros o que que significa isso significa que o tamanho da imagem é 20 centímetros e isso está negativo pra dizer pra gente que essa imagem é invertida que isso vando isso sério 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 ou seja primeiro aumento linear né transversal a é igual a i sobre o que é igual a menos p' sobre p peguei todos os meus dados e fui brincar né e fui pra dentro beleza e olha aí quando a gente faz aquilo ali ó observe que o resultado foi positivo agora utilizando a equação da abriação temos e ali ó como f é igual a r sobre 2 temos que f é igual a 80 centímetros né e aí suave nesse caso observe que o resultado obtido dele foi positivo né a gente utilizou ali ó h i sobre h o igual a d i sobre d o e aí vocês podem perceber que ali está em módulo porque a gente só quer saber o tamanho na verdade a gente não quer saber no momento se ela é invertida ou não beleza mas no caso como eu mostrei pra vocês ali deu menos 20 a gente não quer saber no momento se ela é invertida ou não a gente saberia que o tamanho era de 20 centímetros porém a imagem seria invertida caso ele tivesse me perguntado bom agora a gente tem outro exemplo e esse outro exemplo seguinte ó o objeto é colocado as 30 centímetros à frente de um espelho esférico a imagem formada é virtual e sua altura é o dobro da altura do objeto então ó e e seu raio de então vamos lá o seguinte ó o objeto é colocado a 30 centímetros à frente de um espelho esférico tá lá a imagem formada é virtual e sua altura é o dobro da altura do objeto então ó e determinar o tipo de espelho então o p é igual a 30 centímetros que ele me deu lá e aí eu posso fazer o seguinte ó e sobre o e sobre o é igual a menos pelinha sobre p normal né quem é o i bom o i eu não sei só sei que é duas vezes o o sobre o tamanho do o que é o objeto é igual a menos pelinha sobre o meu p que é 30 centímetros cortei 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 então pelinha é igual a menos 60 centímetros ou seja a imagem é virtual e o pelinha do menos 60 tá certo tá ótimo e sua altura é o dobro da altura do objeto determine o tipo de espelho usando e o seu raio de curvatura vamos analisar o raio de curvatura então ó um sobre foco é igual a um sobre p mais um sobre pelinha então um sobre o foco é igual um sobre p então é um sobre 30 menos um sobre 60 por que menos vamos porque o pelinha era negativo então ficaria menos então ficou isso aqui ou seja 60 vezes 1 60 30 vezes 1 30 e isso tudo sobre o meu MC que dá 60 ou seja 1 sobre foco é igual a 30 sobre 60 e aí eu posso inverter isso então então o meu foco é 60 dividido por na verdade aqui 60 vezes 1 60 e aqui opa paga aqui vai dar 30 ou seja 60 60 menos 30 sobre 6 vezes 3 18 0 aí eu simplifico beleza agora sim aí vai ficar 180 por 3 logo o meu foco vai ser 60 né centímetros só que ele quer o raio de curvatura e o meu raio de curvatura é duas vezes o foco que é igual a 120 centímetros logo a imagem deu negativa deu negativo ali determinar o tipo usando o raio o raio de curvatura deu positivo opa o raio de curvatura deu positivo se o raio de curvatura deu positivo isso é um espelho côncavo suave tranquilo beleza então e aí pra gente fechar com chave de ouro olha isso aqui o farol de automóvel né consiste em um filamento luminoso colocado entre dois espelhos esféricos côncavos né de mesmo eixo voltados um para o outro de tamanhos diferentes de modo que todos os raios oriundos do filamento que se reflete no espelho maior e se projetam paralelamente conforme a figura seguir então ó a posição correta do filamento é bom no centro de curvatura do espelho menor e no foco do espelho maior no vértice do espelho menor e no centro de curvatura do espelho maior no foco de ambos no centro de curvatura de ambos os espelhos e no foco do espelho menor e no centro de curvatura do espelho maior bom então ele tá perguntando com relação a posição correta do filamento luminoso ali e aí o seguinte e aí o seguinte no centro de curvatura do espelho menor né no centro de curvatura do espelho menor porque no centro de curvatura do espelho menor vanderson porque o raio que passa pelo centro de curvatura né em relação ao espelho menor é aquele que bate e volta no centro de curvatura e no foco do espelho maior e no foco do espelho maior porque no foco do espelho maior vanderson porque aquele raio que passa pelo foco bate né no caso nesse meu né nesse meu espelho esférico ali ele sai o quê paralelo ou seja pra que ele fale como ele falou ali de modo que todos os raios oriundos do filamento se refletem no espelho maior e se projetam paralelamente para se projetarem paralelamente tem que passar pelo foco de quem pelo foco do espelho maior porém né no espelho menor ele tem que passar pelo centro de curvatura porque o raio que vai incidir no espelho menor vai bater e vai voltar beleza então vou intensificar isso se passa pelo centro de curvatura esse efeito luminoso em relação ao espelho pequeno ele bate e passa pelo filamento e aí ele passa por ali só que nesse mesmo ponto é o quê o foco então ele passa pelo foco bate no espelho maior e sai paralelo é questão boazinha boazinha então galerinha é isso aí tá espero que vocês tenham entendido né a parte de espelho vamos praticar bastante isso aí né porque como eu avisei a matéria muito boa né muito boa de se trabalhar mas a gente tem que ver com cuidado tranquilinhos na paz então qualquer dúvida só procurar e aí vamos trabalhar melhor isso aí fazer alguns exercícios mais à frente então tá aí a parte de espelho esférico tanto o espelho côncavo quanto o espelho convexo ou seja côncavo colher comida hum não vai esquecer né e aí né determinando eles e os seus valores como é que a gente vai melhorar essa aptidão aí no caso de espelhos esféricos praticando então vamos praticar galerinha vamos praticar e é isso aí tenham todos um ótimo dia né e até a próxima claro claro que eu não vou esquecer Wakanda forever vai galerinha então se você gostou do nosso vídeo então enche o nosso canal então para o vídeo valeu